De noite sempre rezo por meus irmãos e meus pais De dia sempre peço que em meu caminho vai Jesus e sua mãe me levando pela mão Que livre-me do mal e cuide do meu coração Meu bom Jesus, vem para mim, faça de mim uma boa criança Meu coração é pequenino, nele só cabe Jesus menino De noite sempre rezo por meus irmãos e meus pais De dia sempre peço que em meu caminho vai Jesus e sua mãe me levando pela mão Que livre-me do mal e cuide do meu coração Meu bom Jesus, vem para mim, faça de mim uma boa criança Meu coração é pequenino, nele só cabe Jesus menino Meu bom Jesus, vem para mim, faça de mim uma boa criança Meu coração é pequenino, nele só cabe Jesus menino Meu coração é pequenino, não�ами para mim O seu dia faz more sozinho... Legenda Adriana Zanotto